A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, teria tentado interferir no inquérito da Polícia Federal que investigava um suposto esquema de corrupção envolvendo um dos filhos de Jair Bolsonaro. Segundo um integrante da Agência Brasileira de Inteligência, liderada por Alexandre Ramagem, amigo pessoal de Jair Bolsonaro, ele teria recebido uma ordem para poder investigar tal inquérito para evitar qualquer tipo de problemática, qualquer tipo de problema para a imagem do presidente Jair Messias Bolsonaro. O filho em questão é Jair Renan, um dos mais novos do atual presidente, que teria, junto com seu preparador físico, Alain Lucena, recebido um carro elétrico de um empresário do Espírito Santo para, em troca, este empresário receber recursos do governo federal como uma forma de propina. A investigação segue em andamento na Polícia Federal e, segundo este integrante da ABIN, que prestou depoimento em 2021, chegou a dizer que seguiu Alain Lucena, que percebendo essa atitude, chamou a polícia e, em depoimento, este integrante da ABIN disse que era da Agência Brasileira de Inteligência e explicou toda esta esquemática. Este escândalo pode pesar negativamente para o atual presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo blog de Jamildo Melo, do Jornal do Comércio.